O Gil, queria que você falasse agora sobre a experiência da Argentina, né? Eu até te procurei na época, mas eu acho que você não queria falar, porque aí você ia acabar falando que não estava recebendo. É, eu tentei poupar ao máximo eles, né? Até os três primeiros meses que eu fiquei sem receber, eles até tinham uma parte do salário para me pagar, 50%, só que eu vi os outros jogadores numa dificuldade muito grande. Então eu acabei cedendo até o meu contrato para eles, né? Falei assim, ó, divide entre os jogadores, me dá só 25%, que foram os três primeiros meses que eles me pagaram. E aí eles acabaram concluindo o pagamento durante o contrato, durante esses três meses eles acabaram concluindo porque eles viram a boa fé que eu estava agindo. E o Weber fez a mesma coisa, ele abriu mão do salário dele para pagar os jogadores que precisavam pagar parcelas de apartamento, escola de criança, né? E eu, graças a Deus, tinha uma reserva que eu poderia me aguentar, né? E daí eu peguei e acabou acontecendo isso. Mas aí sete meses a receber fica complicado. E aí eu peguei e coloquei os advogados para resolver, mas a enrolação continua a mesma, né? Até porque a política lá está bem complicada, né? Ficou bem difícil, né? Com esse aumento aí, a gente passou por isso também nessa década, se não me engano, 98, 99. Foi um período que o dólar de 1 foi para 2 e tralala, e depois foi para 4 e pouco, né? Lá foi de 4,20 em maio, quando eu assinei o contrato, para 9,50 em abril, quando eu saí. Mas complicado foi a falta de respeito que os dirigentes tiveram de não sentar, sentar do mesmo jeito que eles sentaram para se fazer o contrato, sentar para fazer um acordo, né? Eu entenderia completamente se não tivesse problema. E uma semana antes eu avisei para eles que eu tinha meus problemas, eu já estava praticamente, foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Já estava... janeiro? Não. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Isso, eu estava seis meses separados, separado, né? Da minha ex-esposa. E eu precisava... precisava dar um jeito de arrumar dinheiro, né? Porque, enfim, foi dividido ali os 50 a 50. Eu que estava pagando o apartamento, eles nem o apartamento estavam pagando mais, né? E acabou que a coisa foi complicando e eu falei, ó, se vocês não tiverem mais eu preciso vir para o Brasil. Aí vim para o Brasil, não joguei os playoffs lá por conta disso, né? Porque sete meses sem receber, ninguém é de ferro também. Aí voltei para o Brasil e comecei a fazer palestras e, enfim, aparições aqui para poder gerar uma renda necessária para poder ter uma vida tranquila. Infelizmente, agora, pode reativar essa parceria aí com o Navajas, né? Com o João. Como é que pintou essa oportunidade de jogar? É, eu conheci, conheço bem eles, né? Joguei, enfim, um ano com eles em Suzano. Conhecia muito bem. O Ricardo, na época, era técnico e o João era auxiliar, né? Mas o João que dava mais os treinos e o Ricardo fazia a parte técnica mais. E eu sempre falei para o Ricardo que ele, como técnico, ele ia ser o melhor dirigente da vida que eu já tinha visto. E, realmente, ele continua do mesmo jeito, querendo sempre o melhor para os atletas. Preocupado se estão comendo, se estão dormindo, se estão fazendo. Às vezes até abusivamente, né, Ricardo? Mas eu sei que é para o nosso bem. Então, eu levo numa boa. Hoje, ainda mais com experiência, fica mais fácil. E eu aceitei justamente por isso. Por encontrar com o prefeito, saber da integridade, ver nos olhos dele, né? A integridade da pessoa que ele é. E antes de falar sobre projetos, antes de falar sobre contratos de time, ele estava me falando sobre projetos sociais, né? Pelo aumento aí de 25% de tráfego de crack no Vale do Paraíba, que virou corredor entre São Paulo e Rio de Janeiro. E ele me ganhou falando muito mais de projetos do que do meu contrato. Meu contrato levou 10 minutos, do projeto levou 1 hora. Então, e como eu tenho os leões do vôlei em Curitiba, e é realmente um brilho dos meus olhos, né? Pelo fato de a gente ter prendido um pai que abusa de criança, ter tirado 8 crianças da escola excepcional, da sala excepcional, desculpa. Dono da boca vir circundar o colégio, proteger o colégio, proibir a venda de droga em volta do colégio, entregar o filho dele em mãos, né? Falando que, ele até falou pra mim, dar chance pra ele que eu não tive. Então, isso me deixou muito, me deixou muito orgulhoso, né? Porque eu acho que Deus me deu muito durante a minha carreira inteira, principalmente com superações, né? Acho que o fato do... O fato de eu ter tido leucemia, o fato de eu ter rasgado o braço, de eu ter caído num barranco de 40 metros com o carro, enfim, ter sido pego no doping, e nada disso me abalou. Eu continuei lutando, fazendo e demonstrando que tudo aquilo ali era simplesmente uma prova que eu tava passando, né? Então, acho que hoje eu tenho que retribuir todas essas bênçãos aí, né? Minha mãe brincava quando eu era pequenininho e eu trocava de anjo da guarda toda semana, porque um só não aguentava o que eu fazia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.